Boa tarde meu povo, mais uma vez a caravana da solidariedade atuando e hoje nós estamos aqui na casa do seu caroneiro. Alguns dias atrás fizemos um vídeo mostrando a carência dessa família que teve sua casa incendiada há 4 anos e meio mais ou menos e agora estão reconstruindo esta casa. Conseguimos os caibros, eu quero agradecer mais uma vez a Alex Madeira, que tem uma madeireira aqui em Santo Antônio e cedeu os caibros. Quero agradecer também a Mica, um amigo que mandou uma oferta de 200 reais, Mica que mora em São João do Meriti, que foi ex-prefeito daquela cidade. Também quero agradecer a todos que estão ajudando e hoje em especial o nosso vereador Jardel. Jardel que é engenheiro, que é uma pessoa também que já vem ajudando essa família, inclusive foi Jardel e outras pessoas que levantaram essa casa, as paredes, essa parte de alvenaria. Já agradecemos a ele e a outras pessoas também que chegaram até aqui e agora o Jardel conseguiu as linhas, conseguiu as linhas e nós vamos conversar com ele para saber até onde vai essa obra. Olha, o que eles estavam precisando era dessas linhas aqui, que são as madeiras que ficam na parte principal lá do teto e graças a Deus que o Jardel conseguiu. Vamos entrar aqui, Tiago, para conversar com eles. Oi, meu amigo, tudo bem? E aí, como? Boa tarde, como é que está o andamento aí da obra? Estamos adiantando aqui. Está adiantando? Não é o seu nome? Estou adiantando. É Lalau. Lalau, prazer, Lalau. Tem um palhaço aqui chamado Cartolinha, conhece? Conheço não, é esse cabo aqui? Esse cabo aí. Cartolinha, vai atuar no circo continental lá em Pacifica. Vai? Então nós vamos para lá assistir ele, né? Assistindo, vamos? Vamos. Se estão atourados, está chegando atourado aqui também, né? Ele gosta de pegar touro? Ele gosta, ele gosta. Então está bom demais, mano. E aí, Jardel? E aí? Tudo bom? Tudo bom, meu parceirão? Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Olha, estou com o nosso engenheiro aqui, além de engenheiro, o nosso vereador aqui de Santo Antônio de São Paulo. Ele que está mobilizando para cobrir essa casa. Jardel, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por essa parceria aqui com o canal Nordeste TV. Mas eu quero saber de uma coisa. Você, me parece que você já, foi você que deu o andamento nessa parte da alvenaria aqui, né? Foi, Marcos. Quando aconteceu o imprevisto dessa casa pegar fogo, a gente nos mobilizamos e viemos ver a situação no momento. Teve que realmente colocar toda no chão, porque a estrutura ficou toda comprometida com o incêndio. Iniciamos uma campanha junto a uns colaboradores, alguns funcionários também do Ideal Colégio de Curso e alguns comerciantes se prontificaram e ajudaram no início e a gente iniciou reconstruir essa casa. Na verdade, ela era bem menor. Ela só era apenas dois quartos e uma cozinha com sala. Só que assim, a gente viu também a necessidade da família, que era um número maior. O terreno deles já tinha espaço para ampliar a casa e começamos a rascunhar e tirar ela do papel, né? Fizemos a fundação, a fundação dela que tem sapata, tem radieta, toda feita, uma fundação realmente de uma casa digna, né? E depois teve alguns contratempos e demos uma parada, né? Aí, mais outra turma deu uma continuada, deixou ela, a alvenaria agora pronta, tá no ponto de cobrir, né? Iniciamos agora essa parte de cobertura com mais umas parcerias, né? Tivemos algumas doações, você conseguiu, a gente se mobilizou agora, conseguiu essas linhas e vamos, se Deus quiser agora com a nossa equipe, concluir essa parte de cobertura para darmos o próximo passo, para se Deus quiser, em breve a gente estar entregando aquela família a essa casa. É uma família que necessita muito, né? São duas pessoas bem carentes, tem crianças especiais e, assim, é uma forma de a gente ajudar o próximo, né? Agradecer desde o início todos os parceiros, né? Que, assim, sozinho não seríamos, talvez, possível de realizar a reconstrução dessa casa. Então, na verdade, é um motivo de agradecer também a Deus por nos dar o discernimento e a sabedoria para ajudar o próximo. Como o Jardel falou, né? O seu caroneiro, a dona Seissa, tem uma filha especial, passam por dificuldades, ele é catador, né? Trabalha na reciclagem, no lixão, é um batalhador. Então, ninguém está aqui de brincadeira. A sua casa foi incendiada há mais de quatro anos e agora estão reconstruindo os sonhos e o que eles querem, em priori, é pelo menos cobrir, que é o mais complicado, né? Fazer um contrapiso aqui, colocar as portas e já entrar para residir aqui dentro, porque eu estou pagando aluguel, água e luz, sem poderem. Então, queridos, muito obrigado, muito obrigado, Jardel. Nós agradecemos de todo o coração, todas as pessoas aqui de Santo Antônio, todos que estão nos acompanhando, todos os lugares do Brasil e do mundo, tem gente até na Inglaterra que nos acompanha. É o nosso vereador que está aqui ajudando. É bom que se diga isso, não de agora, né? Já há mais de quatro anos que ele está nessa empleitada aqui, cooperando. As pessoas acham que a obrigação é só de um vereador, é só de um prefeito. Não, gente. A obrigação é de todos. Nós podemos reconstruir o Brasil, nós podemos reconstruir o mundo, se todo mundo estender a mão, porque ninguém vai levar toda a fortuna para a sepultura. Você vai deixar a sua fortuna aqui para os seus filhos brigarem depois. Então, antes que isso aconteça, estenda a mão para aquele que está caído à beira de um caminho. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos acompanhar essa obra aqui, agradecendo aos profissionais que já estão ali em cima trabalhando, né? Seu Lalau, né? É isso, isso. Lalau. Seu Lalau, que é o meu nome do outro? Zé Barbosa. Zé Barbosa? Então é um nome forte, viu? É, já quero agradecer o meu outro engenheiro. Todo mundo formado aí, graças a Deus, o Tales. Obrigado, viu? Não dispõe, nada de quê, né? É com grande prazer que nós se unimos para ajudar o próximo, né? E Deus abençoe a todos nós e nos dá tudo em dobro, com certeza. Amém. E Deus é de abençoar a empresa de vocês também, viu? Com certeza. Que Deus sempre mande prosperidade, trabalhos, né? Para que não falte o pão e também não falte a compaixão no coração de vocês. Porque isso é importante. Então nós vamos acompanhar... Ó, seu Lalau quer falar. Peraí. Como é que é, seu Lalau? Já está ajudando um pouquinho, chega lá, né? Chega, chega. Para ajudar o próximo, todo mundo pode ajudar um pouquinho. Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não precise, né? Todo mundo pode ajudar um pouquinho. E se assim, se todo mundo se juntasse e fizesse isso, o Brasil era diferente, não era? Porque tem muita família carente no nosso país, precisando de ajuda. É verdade. A chamada má distribuição de dinheiro, né? Doando um pouco da sua mão de obra, também doando material. As linhas já estão sendo colocadas lá em cima, que é um material mais caro. Eles conseguiram, graças a Deus. A chamada má distribuição de dinheiro, né? A chamada má distribuição de dinheiro, né? Estou aqui com o seu caroneiro. Estivemos aqui, acho que uns 15 dias atrás, né? Fizemos um vídeo pedindo misericórdia a Deus para que alguém pudesse doar essas linhas, né? E hoje o senhor está feliz? Graças a Deus estou feliz, né? Estou vendo o andamento da minha casa e a gente vai ficar mais feliz quando estiver morando dentro dela. Em nome de Jesus e a todos que me ajudaram e que puder ajudar mais ainda, eu agradeço. Porque está no andamento, todo mundo vai ter o interesse de ajudar em alguma coisa. Agora, tem andamento, ninguém pode fazer nada. Agradeço o vereador Jardel e a todos que ajudaram e estão ajudando, em nome de Jesus. Obrigado. Já está aqui, né? Está aqui as madeiras, que é o mais complicado, mais pesado, né? Tem a vizinha também que está contribuindo, ajudando com a energia, Dona Vera. Isso para mim está bom demais, sabe? Colocando cobertura, o contrapiso, as portas, a energia já vai vir para cá? Com certeza, venho demais. Dona Céssia, será que está feliz, Dona Céssia? Está, ela está feliz porque ela ficou até chorando hoje quando foi falar com você. Ela ficou emocionada. Porque eu tive uma viagem para fazer e não deu certo para me ganhar. Deus abençoe a sua vida, a providência de Deus está chegando na sua casa. Esse homem é um batalhador, é um guerreiro. E é isso aí, tem que ter paciência e tudo vai dar certo, né? Deus abençoe a Lupita também, né? A Guadalupe. Como é o nome do rapazinho? Deus abençoe o Daniel também. Deus abençoe toda essa família. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe os nossos seguidores aqui da Nordeste TV e da Gazeta Popular. É isso aí. Esse é o trabalho do Marco Pontes. E poder abençoar vidas e poder mobilizar outras pessoas para fazerem o que está sendo feito aqui para a glória de Deus. Obrigado a todos, tá? Inscreva-se sempre nesse canal, deixa o like, compartilhe. Fiquem com Deus. Tchau. E tchau, Ale. Quando pensar em saúde, pensa na clínica Biolab, laboratório. Nós temos exames aqui todos os dias, de segunda a sexta, de 5 da manhã às 17 horas. E você recebe o exame no mesmo dia. No sábado, de 5 às 13 horas. Então, essas especialidades aqui, clínico geral, medicina do trabalho e psicologia. Corra para a Biolab. Os preços são acessíveis ao seu bolso. Não perca tempo, porque a saúde precisa estar acima de tudo. E aí E aí E aí E aí